Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Então meus queridos cabeças, Feliz Natal pra vocês! Hoje aqui um vídeo comemorativo de Natal, que vou estar jogando aqui com esse meu deck aqui de papai do eu, que eu fui, enfim, misturando algumas mecânicas. Eu misturei um pouco de mecânica Burn com mecânica de tributar monstros do oponente. Então vocês podem ver aqui que eu estou usando 3 Lava Golem, que é tributar coisa do cara. Rainha Vulcânica, que também tributa o cara. Kaiju também. E o segredo do deck, a jogada principal, é tentar ganhar com o papai do eu, tanto dando dano quanto ficar irritando o cara tributando os bichos do oponente. Que basicamente pra quem não conhece o papai do eu, ele é um monstro que invoca no campo do oponente e no final do turno ser invocado dessa forma, o cara que está com a carta comprou uma carta. Então, às vezes o objetivo é tentar usar ele, invocar na vez o oponente, e com essa mágica aqui, devolve o controle de todos os monstros do campo para os seus donos. Então eu dou o monstro pro cara e trago de volta pra mim. Então, enfim, o meu jeito bem é de ser. Tô usando 3 Mark C porque eu preciso chegar rápido nas cartas. 3 Tomate Místico pra tentar buscar a Senhora Obscura Enfermeira pra poder, quando o oponente ganhar ponto de vida aqui pelo meu Goblin Inexperiente aqui, o oponente vai tomando Burn. E, enfim, porque não é um deck forte. É um deck pra tentar ganhar ele numa ranqueada e eu vou mostrar pra vocês uma partida que eu queria gravar até em tempo real. Só que não deu, mas a partida foi tão massa que eu tenho que mostrar aí o Papai Noel pra vocês. Tá certo? Aí tô usando também isso aqui. Coisas de compra, no caso, pra ajudar. O extra meio que... Tanto faz, porque meio que só vai usar pra isso aqui. Sabe? Mas, enfim, você pode implementar o deck que você quiser, né? Estratégia que você quiser, mas tentando usar o poder do papai do eu, né? Nosso Santa Claus. Um rápido agradecimento a todos os membros do canal que estão fazendo o canal continuar mais vivo. Se torne membro do canal se deseja ter o seu nome aqui eternizado. Então, meu ponto era tentar fazer uma partida meio divertida com esse deck. Mas vocês vão ver. Eu estou enfrentando, se não me engano, o Incente Gear. Claro, né? Contra decks mais metas é um pouco mais difícil de ganhar, né? Eu apanhei bastante, olha. Aí vocês podem ver aí, opa. Não tem muito segredo, só setei o Tomate Místico, né? Isso aí, contra outros decks, já tomaria no saragaço já, né? Aí o cara invocou. Foi adicionando coisa com o Incente Gear. Aí atacou. Aí eu já me lasco porque os efeitos aqui do Incente Gear não deixam eu ativar efeito na etapa de dano, que é o Tomate Místico. Então eu não conseguiria trazer. Então aqui, ó. Já setei e já tinha três coisas pra botar no campo do oponente. Então eu poderia botar o Lava Golem pra usar o selo do dono e trazer o Lava Golem pra mim, né? Tirava dois mãos do cara e ainda bateria 3 mil. Então eu fui deixando ele fazer, né? Ele vai fazer fusão. Ele fez o mecanismo antigo aqui, o grandão. Aí ele vai bater. Aí ele trigga porque ele não tem essa proibição. Enfim, daí trouxe a Nurse. Aí comprei. Aí aqui eu só tinha... Ó, tributo bons para o cara invocou ele. Tributo bons para o cara invocou ele. Tributo dois e tributo também, então. Aí eu fiquei analisando qual, né? Vou botar o Kaiju. Porque pelo menos... Aí bota o papai do eu. Aí tu dou o selo e invoco todo mundo. O único problema do papai do eu é que tu tem que obrigatoriamente botar ele em modo de defesa, né? Então tu não consegue já invocar ele e já atacar diretamente, né? Mas daí, enfim, ó. Ele tá aí, botou isso aí. E eu aqui, cara, tava tranquilaço ali, ó. Independentemente do que o cara botasse. O cara invocando pro Special ali, frenético. Ele resolveu bater cabeça por alguma razão. Então eu não entendi o porquê que ele bateu cabeça e não bateu 3 mil aqui, né? Ah, tá. Agora que eu li isso aqui, ó. Não pode acabar um ataque a não ser que você envia outros dois caras que você controla o cemitério. Então talvez ele não queria descartar isso aqui. Ele foi lá e fiz de novo. Invoquei o segundo papai do eu. Ele bati ali. E aqui já invoquei duas vezes ele. Mas eu invoco muito mais. Vocês vão ver. Aí beleza. Ele vai ativar ali o efeitinho. Vai continuar trazendo recurso. E eu de baixo já, ó. 2 e 100 contra 7 e 400. Esse aí é o presente de Natal pro gente boa, né? Ele foi jogando aí, ó. Eu vou com o bicho de 3 mil. Só o bicho grande. Aí polimerização. Vai fazer o quê? Nem lembro o que ele vai fazer. Um... 3.300. 3.600. O esperto bateu no mais forte. Enfim. É porque esse aqui já não é uma ameaça tão grande pra ele. Aí pra mim, né? Isso aqui, delícia demais. Porque eu fico devolvendo o monstro alto pra mão, então. Já é o que vocês vão esperar. Eu vou tributar, invoco. Já botei na defesa, porque não ia ter como passar por cima. Dei um draw pra ele. Mas daí agora, com o aparelho de ejetor. Ele é... Aí, ó. Aqui, ó. O que acabou de acontecer aqui, ó. Ele poderia escolher o monstro pra cima pra ele destruir pra invocar o mecanismo antigo. Então, ele é destruído o papai do eu. Usou o aparelho de ejetoração. Voltei pra mão. Aí, ele continuou jogando, combando. Passou. Aí, ó, assim. Aí, ó, ele é assim. Não é possível. Vai, ó. Toma, mais um papelão. Quatro vezes invocado. Será que eu vou invocar a quinta? Será? Aí, ó. O Ivern. Enfim, não conto. Não entendi. Não sei também se o cara também tava de meme. Porque não era possível. O cara não ter também nada pra fazer. Assim, ó. Toma, então. Lava golem. Poderia ter voltado pra mão, papai do eu. Aí, o cara ali, ó. Mil e cem. Aí, tem uma hora que eu não tô entendendo mais nada. Aí, voltei pra mão o bicho dele. Sim, eu poderia ter voltado até mesmo o lava golem. Só que daí, eu acho que talvez ele ia ficar controlando pra não botar um segundo monstro, sabe? E o senti que ele tem que ter muitos efeitos extras e... Enfim. Aí, eu não ia conseguir dar mil de dano no próximo turno. Aí, agora eu comecei a ficar... Bah, ferrou. Tá ligado? Sete e cem. Aí, peguei o upstart. O que eu falei? Cara, eu podia usar o upstart. Só que daí ele ia ganhar mais mil de vida. Aí, ali, pelo menos eu deixo ele... Com a faca no pescoço. Tá ligado? Aí, ó. Aí, ele foi lá. Agora, ele fez fusão com o cachorro. Cara, é um deck maluco, assim. É pra zoar, assim. Eu só queria ganhar e ter o caos com o papai do eu. Agora, por que que eu não ganhei? Eu não... Até agora, eu não entendi porque ele fez isso. Se ele quis me dar um presente. Eu quis dar tanto presente pra ele durante a partida com o papai do eu. Que o cara vai lá e faz o quê? Atacou ele, poderia me finalizar. E ele usou essa trap. Uma trap que eu nunca tomei na vida. Que é ofereça como tributo um monstro máquina. E depois escolha uma caixa no campo. Para cada mil de ataque original do monstro oferecido como tributo. E destruir essas cartas. Então, ele vai tributar o monstro dele. E destruir o lava golem. E eu fiquei... Oi? Não sei se ele deu a carta errada ou tava de meme. Eu acho... Eu prefiro que ele tava de meme. Aí, assim, beleza, então. Estamos dando presente. É o psátil. Com uma carta, ele toma mil. E acabou. E esse aí, rapaziada. Feliz Natal. Um dos duelos mais bizarros que eu já joguei na vida. Mas é isso aí. Deixa o like. E Feliz Natal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto